O empresário e a mulher dele foram presos no aeroporto internacional de Guarulhos, no sábado, em São Paulo. Eles já estavam prontos para embarcar para a Europa. O primeiro destino seria Portugal. A operação Sala de Embarque, realizada pelo Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais, o Gepatri, de Anápolis, faz parte da investigação contra Henrique Sacomori, de 29 anos. Ele e a mulher, Fernanda Amati, de 30 anos, são suspeitos de integrar um esquema criminoso que teria aplicado golpes que podem ultrapassar mais de 50 milhões de reais em prejuízo. Henrique Sacomori e a Fernanda Amati seriam proprietários, sócios, da empresa denominada H5 Investimentos, que seria uma empresa de investimento ou aposta esportiva. Qual seria a proposta dessa empresa, segundo os próprios idealizadores? Seria captar fundos para que o Henrique apostasse em jogos esportivos, especialmente tênis e futebol, porque, segundo o que ele mesmo dizia, ele seria um apostador excelente. O esquema de apostas esportivas pode ter dado prejuízo a mais de 2 mil pessoas. Henrique atuou no mercado por cerca de 2 anos e meio. Neste período, muita gente lucrou com os investimentos feitos por ele. Ele confeccionava umas planilhas indicando o valor depositado pelas vítimas e os supostos valores que elas estariam oferindo ali. Não havia nenhuma conta oficial, banco oficial, que garantisse essas informações prestadas pelo Henrique. Então, a vítima, acreditando naquela proposta, acreditando que teria um rendimento excelente, acabava se encantando pelo que ele propunha e acaba entrando no negócio. Até que o dinheiro todo sumiu. De lá pra cá, Henrique começa a inventar histórias. A primeira, a de que ele teria perdido toda a grana em apostas feitas de maneira errada. Claro, isso não colou. Aí veio a segunda história. Henrique disse que teria sido ameaçado por uma espécie de máfia italiana que teria feito com que ele desse todo o dinheiro pra eles. Foi aí que o homem foi preso. E para a polícia, ele conta uma terceira história. Uma terceira versão. Neste caso, ele teria sido vítima de um golpe, dado por uma banca maior. A última história que ele contou pra gente é que, na verdade, por último, após duas histórias fantasiosas, ele contou uma terceira. Que, na verdade, a instituição, o home broker que ele usava há cerca de 2,2 anos e meio, ele descobriu, por último, que, na verdade, era um home broker falso e que, na verdade, ele seria vítima de um grande esquema de estelionato. A polícia procura por bens e valores de vítimas que eram administrados por Henrique. No momento da prisão, ele estava com uma carteira de criptomoedas, que ainda vai ser avaliada. Os policiais da Gepatri fizeram uma busca no apartamento em que ele e a mulher moram em Anápolis. Até três anos atrás, Henrique Sakomori tinha uma vida bem comum, muito diferente da que ele ostentava atualmente nas redes sociais. Ele, formado em química industrial, era um trabalhador de uma indústria aqui do Daia, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ganhava, em média, 6 mil reais por mês. Um salário razoável, mas sem muito luxo. Até que ele começou a fazer apostas esportivas. E era um bom apostador. Começou a ganhar dinheiro nas apostas. Apostava bem. E quando ele começou a ganhar dinheiro, ele começou também a convencer outras pessoas a dar dinheiro para que ele apostasse. Nisso, ele retirava uma parte para ele dos ganhos e passava o resto dos ganhos para a pessoa. E isso foi se intensificando. Até que Henrique deixa o emprego aqui no Daia e monta a H5, empreendimentos, a empresa dele. E começa a atuar só dessa maneira. Foram dois anos e meio, obtendo lucros, repassando aos investidores, até que o possível golpe venha à tona. Henrique sumiu. Com o passar dos dias e as ocorrências que foram sendo registradas na polícia, ele foi criando histórias. Pelo que a polícia sabe, nesse momento, ele já até teria ido ao Uruguai e depois resolveu retornar ao Brasil, quando foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Neste momento, Henrique está preso em Anápolis e a esposa dele está presa preventivamente em Goiânia.